É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no meu, no seu, no nosso canal. Gustavo Henrique dando choque, tá chegando com muitas informações do Mengão. Pra você que me acompanha, pra você que tá ligado, aciona o sino da notificação pra todos os vídeos. Inscreva-se aqui embaixo que é sempre muito importante, vem comigo. Ó, tá dando o maior rebuliço essa parada que eu lancei. Você quer participar da gravação do vídeo do choque? Reúne a sua galera rubro-negra e me chama que eu vou, hein? Bota aqui no comentário onde você mora o seu telefone. Eu entro em contato e marco essa gravação maneira demais. Eu quero conhecer cada vez mais e mais e mais e mais a imensa nação rubro-negra que me acompanha, que tá ligada, que tá atenta comigo em tudo que acontece. Vocês são realmente especiais. Eu amo cada um de vocês, um carinho 100%. Olha aqui, deixa eu dar uma informação. Já começo com novidades no gol do Flamengo. O elenco do Flamengo se reapresentou hoje após dois dias de folga. Diego Alves está recuperado da pulbalgia, passou pelo processo de transição e tá treinando normalmente, já treinou normalmente com os companheiros. E o choque, o choque, e o Santos, como é que é? Então, o goleirão Santos segue fazendo fisioterapia, trabalhou com bola pela primeira vez em um mês sob orientação do preparador Paulo Grilo. A preparação é que o goleiro volte a ficar à disposição no dia 11 na partida contra o Porto Alegre. Olha eu, contra o Internacional em Porto Alegre ou do dia 15 contra a equipe do Cuiabá. Acho até que, dentro do prazo que deram do goleiro Santos, ele até que vem se recuperando com uma agilidade boa. Eu até nem esperava que ele fosse conseguir se recuperar nesse prazo. O importante, gente, é, a partir de agora, a gente ter todo mundo à nossa disposição. O Paulo Souza tem que ter todo mundo à disposição nesse momento. O importante é isso, é ter os jogadores à disposição. Não tem jeito. Isso que é decisivo e isso que é absolutamente fundamental. Aí, quem vai jogar Libertadores, quem não vai? Gente, o nosso momento é de juntarmos experiências positivas e falarmos de coisas positivas. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Como, por exemplo, hoje foram fazer teste de urna e o Flamengo foi eleito o maior clube do país. Mas qual é a novidade disso? Isso aí a gente já sabia. Agora, eu quero que sejamos os maiores também nos resultados esportivos dentro de campo. É pra isso que a gente briga. É pra isso que a gente luta. É pra isso que nós estamos juntos. Então, assim, temos que ir com garra, com foco, com fé, com determinação em busca dos nossos resultados esportivos. Esses resultados esportivos é que irão balizar a seguida, a campanha do Flamengo rumo a um lugar maior. Rumo onde a gente imagina. Rumo onde a gente quer. Que é lá em cima. Firme e forte. Olha, eu vou dizer pra vocês que a diretoria do Flamengo vem trabalhando incessantemente, já está trabalhando incessantemente, para que a janela do meio do ano, ela seja uma janela vitoriosa. E como não existe a expectativa de renovação com o Rodinei, o Flamengo está buscando um lateral direito de peso para a posição. O jogador William foi oferecido à diretoria do Flamengo, aquele do Wolfsburg. O clube descartou a possibilidade para ficar atento a oportunidades melhores. Esse jogador, ele já esteve no radar do Flamengo. Eu me recordo. Eu me recordo como se fosse hoje apurações dando conta dessa chegada firme do William. Então, assim, vamos aguardar para ver, de fato, o que é que vai acontecer. Olha, deixa eu falar para vocês que o Flamengo está classificado para as quartas de final do Campeonato Carioca Sub-20. O time venceu o Madureira por 5x3 no estádio da Gávea. Os garotos do Ninho brilharam. Peterson, Vitor Hugo, Weton, Daniel Cabral e Ryan Luca marcaram para a equipe do Flamengo. Esses meninos, volta e meia, eles são aproveitados no principal, mas estão sempre ali embaixo também. Atentos, firmes e fortes. E sobre o Vitinho, muita gente estava me perguntando, deu uma repercussão muito grande, essa informação sobre a renovação de contato do Vitinho. E eu quero dizer para vocês que é exatamente isso que está acontecendo. Estão fazendo uma correria aqui para a renovação do Vitinho acontecer, para o Vitinho chegar firme e para o Vitinho poder dar conta do recado. Então, vamos aguardar aqui as cenas dos próximos capítulos. Mas eu estou nessa esperança, eu estou nessa expectativa do Vitinho renovar com o Flamengo e poder se dar muito bem. Sinceramente, vou falar para vocês, é uma expectativa minha. Eu estou vivendo essa expectativa e tomara que dê tudo certo. Vamos, bola para frente, né gente? Vamos com tudo, vamos em busca aí dos nossos objetivos, vamos em busca dos nossos resultados positivos. Isso é o que todos nós esperamos. Vamos buscar, vamos estar em cima, firme e forte, para que a gente conselha. Está no título do vídeo, é assunto principal. Situação envolvendo o Vidal, não para de evoluir, não para de avançar. E você que quer participar da gravação do vídeo do Choque, deixe o seu nome e telefone que eu vou te ligar e nós vamos marcar um dia para que isso seja feito. Então, vamos com tudo. Deixa eu falar para vocês essa situação envolvendo o Vidal. Tem apenas um impasse nesse momento acontecendo, que é o quê? Que é o pagamento da multa da Inter de Milão, porque tinha no contrato, que se o contrato dele com a Inter não fosse renovado, se ele saísse antes, eles teriam pagamento de multa. E esse pagamento, ele já está sendo encaminhado, ele já está sendo conversado, porque entre o Vidal e o Flamengo, as negociações, elas não param de avançar. O Flamengo não trabalha só no campo com o Vidal, evidentemente que não. O Flamengo também está atento a outros jogadores, como o Thiago Mendes, por exemplo. Mas, vê no jogador, o Paulo Souza gosta muito do Vidal, acha que o Vidal pode fazer a diferença aqui no Flamengo. Então, eu vou ser sincero para vocês. De tudo que esse cara fala do Flamengo, de todos os anos que esse cara vem postando e falando coisas do Flamengo, eu acho difícil desse cara chegar aqui e não render, e não dar certo. Eu vou falar para vocês, eu acredito muito que ele possa dar certo com a camisa do Vidal. Eu acredito. Vou ser muito sincero para vocês, acredito mesmo, de coração, acredito e acho que vamos conseguir, que vamos chegar pesado, e que ele vai conseguir realmente fazer grandes partidas com a camisa rubro-negra. Agora, é aguardar todo esse desenrolo. Pelo que eu venho sentindo, essa parte de acerto entre Flamengo e jogador, está tranquilo, viu, gente? Eu não estou vendo empecilhos, não. Eu estou vendo as pessoas trabalhando, atentas, eu estou vendo tudo acontecendo de uma maneira tranquila, de uma maneira ordeira, organizada. Então, eu estou acreditando legal mesmo que tudo possa dar certo. E vamos torcer para que tudo possa dar certo. Vamos torcer para que as coisas possam estar fluindo, para que as coisas possam estar acontecendo, e vamos em frente, porque atrás vem gente, conforme sempre disse minha mãe. Olha, eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês. Olha, só nesse mês foram mais de 6 milhões de visualizações. Graças ao mês de maio, graças ao carinho de vocês, graças ao companheirismo. Isso tudo para mim é muito importante. Valeu, nação rubro-negra. Um forte abraço. E a qualquer momento eu volto com muito mais. Vem, 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 vem. Do choque.